Música Ó, o que é isso, gente? Ah, é o microfone! O que, vai dizer que nunca foi apresentado, né? Já, mas é que eu não tô ligando o nome e a pessoa. Tá aqui, ó. Vem cá, meu staff, e se a gente adiasse a estreia? Agora? Tá maluco? O show vai começar. Senhoras e senhores, com vocês, simples e fabulosamente, Cruo! Música 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 Você que ouve, não fala Você que ouve, não vê Já vai ligar, não, para, não, não Você vai ter que aprender A toga da piranga de cabuletê Música 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 Ai, gente, que voz é essa? Música 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 Aquilo não foi uma vaia, foi uma sessão de bullying. Toma! Que é isso, Maril? Camomila. Com um tiquinho de pinca. Meu pai sempre dizia... Congela! Descongela! Você que é viado, agora eu quero ver artista, hein? Congela! Ô, Burkutu, eu quero fazer alguma coisa criativa. Já não basta as roupas ridículas, cheias de pompom que já arrumou pra gente, não? Hum, que tal se tentasse? Música 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 Ai, minha querida, você vai ficar te vindo com essas mesmas. Ai, eu sim espero, porque é tão raro mudar meu cabelo. Ô, Dave, você faz os cabelos direito da minha amiga Carol Sampaio, senão não ganha ingresso pro bairro da favorita, né Carol? Eu tô sempre na lista, querido. Eu? Não, para! E se eu tentasse a carreira de... Vale ficar reclamando aí, que nem uma gralhe que fica c-c-c-c... Larga do meu pé, chulé! Eu preciso ser alguma coisa na vida! Já é, criatura, riquíssima! Só esse patroa te deixou estubo! Imagina, imagina! Dinheiro não traz felicidade, hein? E muito menos realização. Se o pessoal lá da comunidade ouve isso, aí tu ia ver o que é bullying. Então o que eu faço, Miss Baldi? Ué, volta pra cama. Rico dorme até tarde. Sozinho? Tá na minha hora, eu tenho que ir embora. Ai. Ai. Ai, cuidado. Valdorão do Galério! Divina senhora! Ó mãe da mais feliz de todas as crianças. Já estou chegando, ó portentosa. Aqui estou, mais que perfeita. Turminha eu, sono dos inocentes. Ai, não, para. Para, pelo amor de Deus. Para com esse blá, blá, blá. Precocidade demais, sai mal, sabia? Você não pode esquecer que você é uma criança. E muito carente. Dê vocês ordens, ó ditadora. O que a madre de todos os maios deseja? Você prepara meu banho de espuma. Na temperatura de sempre, viu? Quarenta e cinco graus, nem mais um décimo. Por que esse nome tão pavoroso? Seu pai, coisa de cearense, novo rico, de mau gosto. Trocou a família toda por uma franguinha inútil. Levou meu dinheiro todo. A sorte é que eu salvei essa mansão. Mas, voltando, quando eu não estiver mais aqui... Não fale uma santice dessas. As pessoas morrem, meu filho. As deusas vivem para sempre. Mas, quando eu morrer, você vai precisar de outra deusa. Uma mulher que você possa cuidar. Uma mulher que você possa proteger. Uma nova rainha? Eu me pergunto por que não é um rei? Imagina, imagina um rei. Os homens não prestam, meu filho. Mas, mamãe, por acaso eu não sou homem? É, mas é diferente. Todos os homens são iguais. Uns canalhas. Por isso, quando eu me for... Tá bom, agora você acha cega. Tá bom. Um servo não vive sem sua dona. E você, meu filho? Você nasceu para isso. Ser escravo de uma deusa. Que tal aquela massagem nas costas? Não posso. E por que você não pode? Porque você está... Criatura, diga por que você não pode? Porque você está morta. Porque me traiu. Escondeu que tinha um aneurisma. Teve um mau gosto de morrer nua na banheira. Senhor? Como são cruéis. Elas... Elas sempre vão embora. Bom dia, seu Valtosec. O sistema é demorado para abrir, viu? Bom dia, porque eu estou bem. A bicha acordou atacada hoje. Não quer sair do quarto de jeito nenhum. Vai lá. Vai lá você. Já fui e não adiantou nada. Só você pode resolver. Não, não. Capivara não, só me... Eu virei babá agora de filhote de chibum. Também não vou lá. Não vou... Abre a porta, é essa. Eu queria ser uma abelha para posar na sua flor. Aja amor. Que robótica aqui, hein? Todo mundo preocupado com você lá embaixo, lá. Se liga, se liga, se liga, faça o negócio. Tá vendo que eu sou o teu escravo? Não pensa que a gente quer ser escravo, eu sou babá, não. Eu não sou babá de mamãe, eu quero ser teu cantador. Eu vou desligar esse negócio. Como é que tu liga isso aqui? Desligue! Ô, pagalume! Como é que você... Ah, já não. Tô pronta. Gostou? Tem gravatinha, borboleta. Fazer tempo que você não sabe isso aí? Eu sonhei com mãe e mãe de novo. Mesmo o sonho de sempre. E eu sei o que esse significa. Nada faz sentido. A minha vida, Zoiudo, virou um saco sem fundo. Eu caí... No vazio. Tá tristinha? Tá tristinha? Faz que nem teus coleguinhas lá. Aquelas coleguinhas ricas, o que elas fazem? Faz ioga, joga vôlei, viaja pelas Europa. Hein? Arranja um... Um namorado? Um namorado? Que papo namorado? Nem passou pela minha cabeça. Por que ainda tem esperança, Zoiudo? Escuta aqui, ó. Escuta aqui, põe na tua cabeça. O negócio é outro. Toma. Toma. Eu devia arranjar um namorado. Aliás, um só não. Vários. Freeze. Congela. Eu já tenho namorado, hein? Descongela. Eu só acredito o vento. Uma chuva de bofes rolando no tapete ali da sala. E eu só de olho. Eles entram por uma porta, sai pela outra. Ciumento. Até pouca vergonha, tá? Tá, tá, tá. Qual que é a programação hoje? Qual que é? Uma só. Pois eu captei a mensagem que minha mãe me envia lá em túmulo. Tenho que me dedicar ao que faço melhor. A arte de servir e ser submisso. Preciso encontrar uma deusa que diga, faça! E eu faço. Eu vou voltar a ser... Mordomo. Não me conformo. Com o quê, gente? Não vai aguentar pedir de uma dama de novo, ser humilhado, virar capacho. É o que dá sentido à minha vida. Minha adorada mãe concorda comigo. É só um sonho, meu desgraçado. Você não percebeu, criatura? O simbolismo, o significado. Meu Deus, por que toda baitola tem que ser mística? O que é isso? O olho doce, eu me sinto feliz e espanar a dor na mão. Sem uma faxina pra fazer, eu fico pra baixo. Só existe um remédio pra isso. Isso. Oh, 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 oh. E o olho na dona! O que é? Quero uma mulher! Quem mudou de lado agora? Uma mulher pra me agelhar os pés, perra, idiota. Pra dizer, minha rainha das terras férteis, nefertite do nariz perfeito, ordene. E esse é o muco, satisfará todos os seus desejos, como eu fazia com ela. Chita, desce daí, senão joga os pungos fora, lá. Nunca mais eu vou ficar sem uma deusa outra vez. Eu juro. Vamos, vai! Vai, 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 vai! Vamos! O que é que passa? Vem, não vai me descer. Conhece a menina? Nunca vi, mas confesso que eu tô com uma sensação de déjà vu. Não vai me. O que é isso? O que é isso? Eu posso deixar a menina no meio da rua, né? A mãe é uma profissional do consultório, então... Já vai acontecer, vai acabar atrasando todo o serviço da mãe, isso sim. E depois você sabe, Riquelme, com essa coisa de criança, eu realmente... Já sei, tem deixado traumatizada, não falamos mais sobre isso. Não, mas Riquelme, você... Chega, Banuzita, por favor, chega. Estou muito cansado. O caminhão das bolivianas atrasou, a polícia desconfiou e começou a nos seguir. Passei toda a noite com elas numa tumba cheia de rato. Me deixa relaxar, Ana. Deus. Sejam bem-vindas a cá, é? Joana, acomoda as novatas aí. Sirva um lanche para ela, senhora. Primeiro trabalho, né? Depois come. Não é nenhuma Calvin Klein. Porra, qual a mão de obra que temos, né? Escravo, as mão de obra barata. Olha, que acabamento de merda. Olha isso, é uma merda! Merda! Já vi que o meu mozinho está estressado. Mas sempre se pode relaxar, não é? Hein, meu amor, hein? Pode ser que sim, hein? Manuza, não me provoca, Manuza, porque você sabe como eu fico? Vamos fazer um amor selvagem, hein? Tiramos uma volta e vamos lá pra casa? Ah, não, mas nem pensar que aquilo lá está no estado. Dei um pé no traseiro da empregada e mandei embora. É a terceira no mês, Manuza. Ah, mas elas são tão estúpidas. Fazem tudo errado, deixam a casa uma bagunça. Só querem saber de baile, de namoro. E se eu contratasse um homem? Só pensa, Manuza, contratar um homem, homem, no caso é só eu mesmo, pô. Um piniqueiro, meu amor, são os melhores do meu... Isso é pra melhorar seu humor, então, contrário. Só que castrado, tá? Melhor, meu amor. Cuidado, ó. Cuidado, hã? É. Vamos relaxar aqui mesmo. Aqui mesmo, ó. Aqui. Aqui. E conta a menina. Se não trabalha, não come. E o que se faz com ela? Eu jogo aquele feto na lixeira. Ah, essa é a parte da novela que eu mais gosto, porque é o meu amor. O meu amor é o malo. Sou malo. Ah, o meu espanhol, puta de merda. É o espanhol. É o barcelona. Calamares. Sou malo, calamares. Calamares. Uévos de uéros. De ouro, de ouro. Arriba. Abaixo. Ah, 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 palomares. Ah, 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 palomares. Malomares. Ah, 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 ah. Ei! Ei! Pois é, Caí, parou por quê? Vamos irrar. Fala português! Cala a boca! Aqui só abre a boca quando eu mandar. Vai da frente, Joana. Vocês sabem que vocês estão devendo uma grana preta pra gente, né? É passagem, é a viagem. Por isso os documentos de vocês ficam com a gente, pra garantir essa dívida. Depois que vocês pagarem tudo com o trabalho de vocês, aí sim a gente devolve. Até lá de graça aqui só a comida e olhe lá. O banheiro também é controlado, tá? Só pode ir três vezes por dia. Quem produz mais come mais. E se estragar uma peça de roupa, vai ter que pagar por ela! Dormir também é de graça. Vocês podem deitar ali no beliche de vocês, descansar um pouquinho, mas tem o seguinte. Só pode dormir cinco horas por noite, porque é o que eu durmo e acordo linda. Eu não sou linda? Diz! Fala que eu sou linda! É linda, senhora Vanusa. Essas são as regras. Quem reclamar paga a multa, ou seja, mais dívida. Meu nome é senhora Vanusa, é assim que me tratam. Escuta aqui, ô projeto, de coisa nenhuma. Eu pego dois alfinetes e furo seus olhos. Paloma! Cru, meu amor. É verdade que você quer voltar a ser mordomo? Deixa eu te explicar uma coisa, Ana Maria. Eu não consigo viver nem um minuto, nem um segundo sequer, sem que dona Alzira Valério, a minha querida mãe, sinta orgulho de mim. Ah, mas ela não morreu? Não. Não? Nunca. Ai, desculpe. Não, divas, deusas, vivem para sempre. É verdade, é verdade. E lá em cima, lá no céu onde ela está, eu tenho certeza que ela vai sentir orgulho de mim, né? Vai ver que mesmo milionário eu não me tornei um inútil, né? Uma pessoa que não faz nada, né? Você sabia que essa casa aqui, eu não sei se eu te contei, essa casa já foi nossa? Não. Não te contei, não? Você nasceu aqui? Então, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivi aqui, mas não sou Gabriela, né? Então, deixa eu te falar. Depois que eu recebi a herança da Tereza Cristina, minha ex-patroa, eu fiz questão de comprar essa casa e restaurar ela inteira. E hoje está exatamente como era no tempo que todos nós vivemos aqui, entendeu? Tá linda, tá linda. Não sei se eu te falei, tínhamos até um mordomo, né? O grande Santiago, que já faleceu, que Deus o tenha, né? Desculpa, quando falo dele eu fico até meio... Desculpa, meio emocionado. Ai, desculpe, olha... Ele marcou muito a nossa vida, sabe? Nos ajudou a crescer, né? A ser gente, a ser homem, né? Eu não, mas tudo bem nesse fim. Eu imagino, eu imagino. Eu tenho falado com bastante gente, as pessoas estão morrendo de inveja de você. Tem inveja de mim? Tem. Eu quero que tenha mais. Adoro que sinta inveja de mim. Muita inveja. Que ótimo! E aí, como é que você vai escolher essa casa que você vai trabalhar? Essa pessoa? Então, eu vou entrevistar as candidatas à patroa. E a melhor? Mitterah. Ai, que cheio. Mitterah. Hum, linda! Agora, como é que você vai organizar esse negócio de você entrevistar a patroa? Como é que ela faz? Vou dar o meu telefone de contato, né? É seu o telefone? Não, é da Marilda, tá? Marilda é minha governanta. Ah! Verticalmente prejudicada, né? Sim, sim. O telefone da Pigmeia é... Se ele me quiser, nunca mais eu vou ter que chutar traseiro de empregada em uma. Se ele te quiser, pra quê? Pra ser nosso piniqueiro, ó. Esse troço, né? Já te falei que isso não é um troço. É muito mais do que isso. É o Cordoaldo Valério. O mordão mais famoso do Pedaça. Meu sonho de consumo. Vou lá, então, fazer uma salada de sopicão, né? Um croquetinho de carne. Devia ter mostrado mais a decoração da casa. Eu não gosto dessas coisas aí, dessas intimidades. Tudo frumfrum, frufruxa de purpurina dourada. A Ana Braga queria, mas achei que não ficava bem. Afinal, sou uma pessoa discreta. Olha lá, ó. Tão digno, elegante, só. Bem orgânico, né? Aí, babô. Já vi que o boi magia vai botar defeito. Não é defeito, cara. Não é defeito. É que... Esse... Esse jeito assim meio... Sabe? Óculos rosa, ursinho daqui, assim... Toda intimidade. É muita viadagem. Para, para. Pof desmancha prazeres. Não gostou? Deita na BR. Agora vai passar receita. Olha lá, agora... Cê tá maluco? Cê tá maluco? Cê tá maluco? Cê tá maluco? Deita essa liberdade. O que a senhora deseja? Eu sou advogada do senhor Cordoaldo. Acabei de falar com ele. É o quê, senhora? Eu não tô escutando. Eu sou advogada do senhor Cordoaldo. Acabei de falar com ele que disse precisar de mim imediatamente. Então eu tô aqui. Um minuto. Senhora, ninguém tá atendendo lá na casa. O fã tá com problema? Mas como a senhora é muito bem abençoada, eu vou deixar entrar. Eu não deitei. Eu sentei porque eu tava distraído. Ajoelhou, tem que rezar. Essas coisas só. Eu desconverto a minha religião. Aonde a senhora fez isso? Você não teria... Me desculpe. Eu vi a entrevista, resolvi vir logo pra ser a primeira. Deixa, pigmeia. Eu vou atendê-la. Serviçais... Retirada. Que sorte, hein? Tudo essa liberdade. É seu namorado? Ele acha que sim, coitado. Mas é só o motorista. A madame deseja... Contratada. Tem outra no telefone querendo a mesma coisa. O que que eu faço? Manda pastar! Cheguei primeiro. Adora as mulheres... E trata cada uma delas como se fosse a mais poderosa de todas as deuses. Ai, não. Para, para. Foi ela quem me disse isso? Nós éramos grandes amigas. Eu sou... Ariadne Fontoura. Eu reconheci. Sim, eram grandes amigas, mas nos últimos tempos andavam afastadas. Ela se envolveu em alguns escândalos. Eu não achei adequado... A senhora... É verdade que ela era filha da pregada? Nunca falo das minhas patroias. Sobre as vezes falo menos ainda. É por isso que eu quero te contratar. Você fala inglês? Sim, eu faço. Como eu? Muito melhor do que você, eu acho. Oh, inglês. Sim, é verdade. Heralds? Harvinox. Fichas e chips. Hooligans. Oh, beckerns. Se você quiser ser minha amada... Eu tô aprendendo línguas ainda, né? Tem mais duas no telefone. É, a madame terá que entrar na fila, onde ela ainda, né? A fila vai crescer. Mas eu... Sempre serei a primeira. Servicize! Hurry up! Por obséquio. E aí, Prô, o que que você achou? Nojentésima, do tipo que eu gosto. É, tem gosto pra tudo. Se é você quem diz, não duvido. Quantas outras candidatas? Ah, tá aqui a lista. Deixa eu ver. Minha Nossa Senhora do Periquito Verde choveu mulher na minha horta. Verdito de periquito, hein? Ainda bem que o Jean-Jacques chega hoje, né? Vou precisar de uma segunda opinião, na hora de tomar uma decisão. Ah, gente, toma. Hum, aposto que é outra candidata. Senhor Duvido, vem cá, rápido. Você vê se não se atrasa pra pegar meu namorado. Pegar, não. Pegar, não. Eu vou buscar o Jean-Jacques. Jean. É isso, é isso. Eu vou buscar, porque eu não sou homem de pegar macho, tá? Só de pensar isso me dá um ataque de... De pelanca. De gastrite. Quero um atestado médico. Você viu um atestado? Isso, isso, agressivo. Vanusa Ribeiro? Do ramo das confecções, isso mesmo. Não, eu não sou uma socialite no sentido exato do termo, mas eu pretendo ser. Por isso que eu preciso de alguém como o Cro, pra me ensinar o caminho das pedras. Mas eu tenho pressa. Escuta aqui, como é que é mesmo o seu nome, meu bem? Marilda? Será que a gente pode se encontrar pessoalmente pra conversar só mais um pouquinho? Ah, tá. Então até já. A senhora tá me oferecendo... Um presente, minha filha. Suborno. Um guarda-roupa novinho. Eu não me vendo. Vem cá. Vem cá. Chega pertinho de mim. Vem. Querida, só de shortinho tem pra mais de 30 modelos. Daqueles bem justos. Você gosta de justo? Olha, é tão justo, mas tão justo que você vai até ter falta de ar. Meu manequim é 38. O Cro começa amanhã a entrevistar as candidatas. Mas eu preciso falar com ele antes disso. Você tem que dar um jeito. Eu vou tentar dar um jeito. Querida, pensa no shortinho e tenta. Dá a pensa no shortinho. Sim. Vanusa Ribeiro? Tem certeza que ela tava no topo da lista? Foi a primeira que ligou. Mas quando olhei logo cedo era a outra. Tava sem óculos, se enganou. Só que ela tem viagem marcada. Quem sai ao vento perde o assento. Filosofia de busquim de esquina. A dona Vanusa é uma senhora finíssima. Pediu por obsequio pra você recebê-la ainda hoje. Ela vive de que mesmo? Confecções. É sócia do marido. Mas já foi modelo lá fora. Bonitona e poderosa. Maria Vassoura, quanto é que ela te deu pra passar na frente das outras? Que isso? Nunca fui tão ofendida. Se você não confia em mim, eu me demito. Congela! Para de bancar, Fernanda Montenegro. Você não tem talento pra isso. Descongela! Liga pra ela e diz que eu tô esperando. Mas tem que ser agora. Vai. Eu faço o quê? Você fica aí parado que eu vou ficar te apreciando. Ok. Tu... Eu posso. Para que quer tanto o short 38? Despedido. Você disse que é para ayer. E nós matando de trabalhar. Estou com hambre. Aguanta um pouco mais, filha. Eu tenho aqui uma coisita que te vai gostar, hein? Quero só ver se tem mais aqui. Ai! Sua bezerra desmamada, você me furou! Não fui eu! Não fui eu! As duas pra rua, já! Agora! Depois, Vanusa. Você não vai me desautorizar na frente dessa. Joana! Recolhe a todos e dá comida. A comer todas! Vamos! Riquel, você não pode. Coisica fez aquilo de propósito. Já sei. É? E vai deixar por isso mesmo? Depois, Vanusa. Damos um jeito, né? Marilda? Querida, pode ser curta e grossa. Me dá logo uma boa notícia. Maravilhosa. Maravilhosa. O que, exatamente? Ai, tudo. Sua casa, essa estátua. Minha mãe. Nossa, é linda. Você acha? Nossa. Aliás, sua casa toda é linda. Tudo do maior bom gosto. Foi tudo. É rendado, é restaurado. Mas a decoração era por minha conta há muito tempo. Ah, sabia? Aquele vaso, por exemplo. Ah, Companhia das Índias. Big. Dinastia 15. Você tá vendo só por que eu preciso de você? Eu não tive tempo de me educar. Brigada. Eu tive que começar a ralar muito cedo. Foi modelo. Como é que você adivinhou? Ah, meu bem. Eu gosto de revistas antigas, né? Ah, não. Nem tão antigas assim. Eu comecei a trabalhar. Eu era muito novinha. Eu fiz muito sucesso. Ah, que sucesso, hein? É, não é? Que maravilha. Então, eu fui pra Europa. Fiquei lá dois anos. Eu estive até na China. Mas quem disse que eu tinha tempo de ir num museu? Ai, os anos se passaram. A carreira se foi. Mudou de profissão. Casei. Meu marido é dono das confecções. Riquelme, do ramo do Preta, por ter ligeiro. Ligeiro? Nunca ouvi falar. Ah, muito popular. Não faz muito seu gênero. Hum. E qual é meu gênero? Finíssimo. Exatamente como eu quero ser. Desde que alguém lhe ensine tudo. Você vai ser muito bem pago. Imagina, bem pago. Mas se eu fizer, não será por dinheiro, meu bem. Ai. Vai ser por quê? Amizade? Por amor. Antes de tudo, eu tenho que amar minhas deusas. Só assim consigo me devotar a elas de corpo e alma. Amor espiritual, é claro. Crua. O que você acha de mim? É. Deixa eu ver. Você precisa me dar aqui. Ai, quem deu com essa perda? Olha a violência. Bom, deixa eu ver. Já possui o corpo e porte de uma deusa, né? Gostei do azulzinho básico, mas como as deusas são cruéis, falta saber qual é o seu grau na escala da maldade. Altíssimo. Sou má. Obrigada na minha casa. Não dura uma semana. Peraí, peraí. Com licença, tá? Só um minutinho. Oi, meu amor. Agora não, tá? Depois. O marido é possessivo, olha. Senta aí. Às vezes só. Mas fica tranquilo. Ele não vai interferir na nossa relação. Quer dizer, no nosso trabalho. E a gente começa quando? O que a faz pensar que a escolheria? A minha mais absoluta necessidade. Porque, pensa bem, grana eu já tenho. O que eu preciso é me aprimorar, me sofisticar. Eu quero me tornar uma daquelas mulheres que todo mundo quer saber absolutamente tudo a respeito delas. E nenhuma mulher é realmente completa se não tivesse ao lado um homem feito você. É ou não é? É ou não é? O senhor... O senhor... O senhor, eu tô com uma sensação de déjà-vu, sabe? Já vando! Deja-vu, criatura. Com o bico e tudo. Vi, vi. É uma sensação de já ter conhecido você em algum lugar do passado. Destino. Você é uma mulher muito interessante. Você é o homem da minha vida, Kroon. Peraí, onde é que você vai? De my place, meus aposentos. Eu devo segui-lo? Stop! Sob nenhumas circunstâncias, eu é que sigo as minhas rainhas. Ai, então isso quer dizer que eu vou ser a próxima! O futuro a Deus pertence! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Meu pai Babalu, que mulher foi essa, gente? Hum, gostou tanto assim? Médio! Cara, você não ia embora, hein? Olha que a van pro fim do mundo não espera. Essa pressa toda de me ver pelas costas é por causa dele? Hum, não sei de quem você está falando. Do seu namorado. Prepara uns coquetéis, sirva uns croquetes. Sua, dona Maria, o da rua e é de já. Ah, todo mundo se dá bem. E eu, ó, nem um pirulito. Vai, Miss Bonsai. Pega o Benettiune que vai ser feliz, vai. Tô com uma sensação tão estranha. Estranha do bem ou estranha do mal? Estranho do bem. Não. Estranho assim como se uma cobra fosse me morder. Pode ser uma cobra, mas pode ser outro bicho. Sai logo do armário, Anaconda. Tô logo pra ser maldito. Não para! Para! Direto do pré-sal! Quero ver sua sonda. Me perfura com sua broca. Se você acha que patroa boa... É patroa má. Então você gosta de quem não presta. Por que não escolher o meu irmão em vez de mim? Ferdinand, seu irmão, além de ser do mal, era o maior bandido, assassino. Mas era meu irmão. Gêmeo, né? E idêntico. No físico até podia ser, mas no caráter, não. Eu até andei indeciso entre os dois, né? Mas é claro que o mergulhador de plataforma de petróleo tinha que vencer, né? Vida longa ao pré-sal. Entre o restinho do play! Escuta aqui, Joiudo. Preciso que você descubra aonde fica essa confecção de kelmes o mais rápido possível. Espera! Ainda não terminei! Quero que você descubra tudo sobre essa Vanusa. Achei ela bem interessante. Mas que pressa é essa, gente? Você tá com piriri, é? Gato Zoiudo! Miau! Gato Zoiudo, você tá tão bonitinho com essa roupicha pretinho básica que mamãe aqui mandou fazer pra você. Senta aqui, senta na caminha. Senta. Como é que é? Sit here! Here! Ri de quê? Ri de quê? Já deitou nessa cama antes, criatura? Deitei? Deitei. Eu sentei porque eu tava distraído. Isso é uma cama de casal. Isso é cama pra dois. É uma cama tão king que cabe até um cong, né? Nem morto. Ô Zoiudo, congela! Congela, é um cacete! Eu sei muito bem do que qualquer de vocês estão querendo me colocar no time pra me dar um crel. Eu não vou cair nessa! Tá me entendendo? Eu não vou! Mas que que é isso, gente? Vai tomar no floral de bar, né? Olha! Ai! Mais uma vez eu vou dizer. Eu não sou viado! Eu já falei um milhão de vezes pra ele que eu não faço parte desse filme de boiola! Eu não sou viado! Tá bom, Maltazar! Eu juro que eu acredito! Perguntou alguma coisa, ô porquinho da Índia, hein? Me dá o endereço da confecção, Riquelme. Me dá o endereço. Vem cá, vem conosco! É mais gostoso! Olha, todinha sua! Vem cá! 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 Meu Crodoaldo Valério! Eu já falei pra você um milhão de vezes que eu não faço parte desse time! Eu não gosto dessa fruta! Eu não sou viado! Entendeu? Viado! Ô, ô, ô! Dá licença! Quer voltar lá pra tuas coleguinhas? Dá licença! Quer fazer o favor de sair daqui? Dá licença? Não precisa gritar. Basta cochichar no meu ouvido, eu acredito. Aham! Então, o que que você quer? Me diz, quem que é você? Gilda. Nunca houve outra mulher como ela. A que vai preencher todos os vazios da sua vida. Olha aqui, Gilda. Você tá achando que eu vou cair nesse papo? É, não custa dar uma fococinha, né? De onde são vocês? De da fronteira. O nome nos ofereceu trabalho. Dijo que nos daríamos bem. Que seríamos brasileiras. Todas caem na mesma história. E o pai da filha? Se meteu com malas companhias allá na selva. E desapareceu? Sim. Para mim, está morto. Sua filha te vai dar muito trabalho. Eu sei. As pessoas vão fazer o quê? Alguém que perdeu milhões na bolsa. Isso quer dizer que porque eu não tenho apoio de dinheiro, então eu não sou nada, né? Não, querido, não. Eu não sou preconceituosa, nem exijo demais. A minha visão se mede em centímetros. Uh, centímetros. Essa ajuda que eu quero. É claro! O que é, o que é? O que é? É virgem agora? Não, eu sou tímida. É tímida, ela é tímida. Bebe um pouquinho que você vai ficar boazinha, ó. Bebe, porque isso aqui faz coisa que o diabo gosta. O que é isso faz? Onde você vai? Vou tirar o uísque do joelho. Mas eu volto, hein, ó. Gostão. Gostos. Gostosa. Chegou a hora da bruxa beber água. Zoiudo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ai, que graça, minha santa Madonna de Laísla Bonita Quem é? Ele Zoiudo? Não, meu bem, é a Gilda Mas esse é o número... o que é a Gilda? Aquela que foi batizada como... Octávio Mas o que você tá fazendo com o número... mas que... onde é que ele está? Está num motel comigo na Consolação Num motel, mas que safadinho, hein? O que você fez com o Zoiudo? Olha, você pode tentar adivinhar Ou pode ver com seus próprios olhos Mas vou logo avisando, o espetáculo é deprimente Como é que eu posso ver se eu não sei o... Anota o endereço, Crodoaldo Como é que a senhora sabe meu nome? Simples, meu bem Enquanto eu brincava com o seu Zoiudo, ele gemia por você o tempo todo O que é que tá acontecendo? O Zoiudo que ele nas mãos de matar o de Gilda e foi... Que tal... iniciado? Não! 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 Ele foi? Ai! Ai! Ai, me espanador O coitado bebeu demais Vai acordar na maior ressaca Cuidado que ele é de porcelana, hein? Senão quebra tudo Ai! O Zoiudo bebeu umas e outras nas ruas Entrou aqui no meu quarto, as quedas dentro É, meio balbuciando umas palavras Ai, tá pesado Vou botar na cama Finalmente Deitou no meu cama Ai, a visão do paraíso É... É o que vamos dizer quando ele acordar, entendeu? E se ele lembrar do que aconteceu? A gente diz que foi um pesadelo Nada de Gilda Nem de Boa Noite e Cinderela, tá? A gente repete a mesma história Até ele acreditar Tá bom? Vai pegar uma mantinha pra ele Vai, pessoal Vai, pega a mão Brilho Os oito, né? Viu? Deitou na minha cama Tome, neném Que a cuca vem pegar Papai Foi na festa Amanhã Não vai lembrar Por obsequio Que amor Dona Francisca Souza de Oliveira Checa para os íntimos Entre os quais você não se enquadra E nem me atreveria, né? Como chegou a mim? Indicação da Marta Ela, a de... Brasília Teve um mau gosto de trabalhar lá Quanto a mim, não acredito em criados cariocas Foi criado aqui em São Paulo, meu bem Mas sou cearense, hein? Ah, isso conta pontos, é claro Se bem que nordestinos Tive vários ao meu serviço A única coisa que fazem É juntar dinheiro e depois vão embora Não é meu caso, meu bem Já sou milionário, tá? E pretende continuar trabalhando como criado? É uma tarefa árdua? É o que eu diga, madame Já fiz muito lê, 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 lê Lê, lê E tem certeza que preencherá os requisitos todos? Se a escolher dentre tantos candidatos que entrevistei Sim, serei seu fiel escravo Ah, é disso que eu preciso? A princesa Isabel nos deixou tão carentes de serviçais devotados Meu cartão Não tenho e-mail E não leio mensagens telefônicas Prefiro usar o serviço de um estafeta Motoboy? Afrodescendentes Ah Não demore pra se decidir E aí, o que você achou da princesa? Eu queria uma faraona e me aparece a múmia da múmia, né? Mas ela foi amiga da princesa Isabel Eu também sou amiga do Bambi, e aí? Ai, que alguém assim Uma mulher mais nova, mais descolada, entendeu? Mas quem? Sim, sim Uma espécie de Sandy quando cantava Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Uma Paris Hilton antes da queda Eu queria alguém realmente Jovem Vou te sentar, meu amor Quer um chá? Não, briga não Por que você quer me contratar? Porque eu sou uma pessoa magnífica Eu sou uma pessoa ótima Casado? Várias vezes Cite Então, meu anjo, nome? Oi? Não, eu não falo Eu falo em rosto Eu falo em yoga Eu em yoga? Você faz yoga? Sabe a data do meu aniversário? Escorpião Outra? Trabalha assim, vende aqui negócio de acarajé Por que ela escorriu, não? Por que é um incidente? Não se recorda? Eu preciso de uma pessoa má Uma pessoa que eu tenho devoção Que te torture Gostei Vou paler francês? É, pode ser com açúcar Mulher feia igual, mulher bonita Só que feia, você não acha? Aham Você é feia, amor Desculpa, você é feia Como é que você faz pra conseguir um homem na noite? Já matou alguém? Já matou alguém? De amor? Quero saber mais, Jim Eduardo, você não tá com essa bola toda, né? Vou contar uma coisa pra você Hoje eu vulei, sabia? Ah? Tá sem dar há quanto tempo, não? Olha, o marido morreu ano passado Vai fazer quatro, cinco dias, mais ou menos Você esqueceu que você arrancou meu cabelo? Agora tira Tira o topante É uma anta É Pode ir, meu anjo, tá? Alô, mãe? Não tem tarde, eu te espero aqui Não tem tarde, não tem tarde Não tem tarde, eu te espero aqui Chegou um minuto atrasado Desculpa, senhora Maloma Escuta aqui Esse truque de você ficar fazendo hora no banheiro Eu já saquei Cuidado Tu filha está criando muito problema A outra é que molesta Eu não sei Dizem que odia a filha Porque não pode ter filhos Toma cuidado Eu vou botar na rua Eu vou fazer algo, mãe Eu vou fazer algo, mãe E aonde você vai sair? Não sei Primeiro eu me escapo Depois pense nisso E me vais deixar aqui Não Eu também vou buscar Prometo Marilda, querida Alguma novidade? Ah, ele só vai entrevistar mais uma candidata E logo depois vai tomar uma decisão No mais tardar, até o fim do dia E serei eu a escolhida Com certeza A próxima candidata é Ai, não para Ai, não para Então, estou aprovada ou vai querer que eu faça a lírica? Não, não, não Não faz a louca, pelo amor de Deus, tá? Até gostei de você, assim Seu topetinho, né? Mas será que que é, meu anjo? Eu Como é que eu vou te falar? Ah, Gabi, eu preciso de uma deusa, assim Que tenha regras Mas eu tenho Tenho regras todos os meses Não, não, não Não é desse tipo de regras que eu estou falando Querido, eu também ouvo São regras de atitude, de comportamento É claro que a senhora Ah, mas é você Canta muito bem, né? Canta muito bem, mas seu ambiente Dançarinos, tocadores de pumbo, aborígenes, cruzes Eu não sei se eu seria capaz de realmente Mostrar a minha carreira Suportaca Senhora Já falei pra me chamar de você Não é importante o raciocínio Impedir se eu concluir minhas frases o tempo todo Mas que que é isso? Deixa eu falar Deixa eu falar? Você parece uma pororoca? Sou do Pará, meu amor É, vivo o Pará, Marajó, mas senta aqui Essa mulher precisa de exorcista Tem água benta nela urgente Que isso? Senta aqui Já entendi tudo Você faz o tipo certinho, né, maninho? Eu sabia que isso ia dar certo Certinho, mas nem tanto, né? Passando o rodo nos bofes do Orochi, né? Claro que não É meu motorista Andando assim, à vontade, pela casa Acredito Gabi Amaranto, a Beyoncé do Pará Por mim já tá aprovado Você tá aprovado Mas, mas, dá licença, dá licença, dá licença Mas quanto a mim, vem cá, Bey Calma, calma Mas olha só, eu não consigo, a senhora me corta o tempo Entenda, maninho Antes de eu ser aprovada Eu vou ter que provar você Você tem que provar, gente E como é que a Miss Pará vai fazer isso? Só no açaí? Mas sem granola Sem granola Calma, presta atenção Que tal se nós Fossemos lá pro quarto E tivéssemos uma conversinha assim Íntima e pessoal Lá em cima O que você acha? Ah, e eu vou ficar de fora dessa brincadeira? Você fica de fora E todos nós ficamos, tá? Sinto, dá licença Dá licença, ai, meu Dá licença, Lady Gaga da Amazônia Dá licença Relações na minha casa Só os profissionais Nesse caso, eu também não tenho interesse, tá bom? Boa sorte pra você Pra esses boy magia lindo Pra essa anã de jardim Por obceque Quanto cabelo, gente Peraí, Gabi Congela Descongela Vamos dar as entrevistas por encerradas, tá? Eu já escolhi minha nova rainha Ela bate a porta Já escolhi minha nova rainha, gente Só preciso ir até a fábrica das confecções Vamos, Riquelme Zoiudo Zoiudo Olha pra mim aqui Zoiudo Aqui, ó Terra Marte Estava em Marte, agora terra, né? Descobriu onde é que é o endereço da fábrica? Ah! Paloma, o que tens? Que tabla com muda? O que te passa? Não passa nada Me vou escapar Ai Caramba, Paloma O que te passa, Oana? Oana, por favor! O que te passa, Paloma? O que te passa? Oana, a unibasica me duele muito Se há pouco que compre o desayuno Senhor, por favor, servite-me! O que te passa, Oana? Manero, eu sou gente Vai, vai Adiós Tchau Muai E a coisica, cadê ela? Ela tá fazendo cocô, senhora. Pode voltar pro trabalho, eu fico aqui com ela. Quem é? O que tá acontecendo aí dentro, hein? Escuta aqui, você vai abrir a porta ou vou ter que arrombar? Nem fazer cocô, você pode? Deixa eu ver, o que cocô? Não tô sentindo cheiro nenhum de nada. Escuta aqui, menino, eu já falei pra você. Eu tô cansada, esse negócio de fazer hora no banheiro não pode, tá? Me larga! Volta já a porta. Lá a porta! Rápido! Vai, vai, vai. Que saco. Mas que moquifo, hein? Tu vai mesmo trabalhar pra dona disso aí? E eu não sou preconceituoso. O que isso? Será a bideira agora? Respira. Cordoaldo Valério, Vanuzia Ribeiro tá me esperando, tá? Ele me está... Ai, 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 ai. Que é de costa mesmo. Ai, ai, vamos. Vai ficar de ciúme, hein, Zoyou. Desculpa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mesmo a mais cruel das uma geras, não trataria assim uma criança? Mas não sai, esse é o tal, não é? Cordoaldo Valério. O que é essa bichona tá fazendo aqui, hein? Vim anunciar que aceitava trabalhar para a madame, mas agora fiquei com sérias dúvidas. Não, mas o que você viu aqui eu posso explicar? Não existe explicação para tanta maldade. Eles vão crescer de novo, meu anjo. Ficarão lindos e sedosos. Eu prometo. Isso não é a criança, isso aí é o diabo. Ai, coa, se você soubesse o que essa menina já aprontou pra mim. Criar uma filha não é fácil. Eu não sou filha dela. Não? Sou escravo. Vou voltar pro meu trabalho. Trabalho em fronteiro é crime, sabiam? Conta outra, bichona. Não, 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 mas o que importa mesmo? Criar saber se a sua decisão de trabalhar pra mim ela vai... Será alterada? É. Não sei, temos que conversar um pouco mais a respeito disso. Quando? Eu marco o dia e a hora. Pera aí. Olha, qual a garantia que eu tenho? Que túmar e cão de merda não vai direto lá na polícia? Polícia, eu até devia. Mas não é assim que se resolvem os problemas do mundo. O senhor tem a minha palavra. Não tomarei nenhuma atitude antes de conversar com a sua esposa de novo. Desculpe-me. Sai da frente, senhor xerêque! Licença, chefe. Senhor! Calma, Belo. Calma. Vou escapar pela janela do banheiro. Dá pra lá nos fundos. Vou ficar lá esperando. Tá na hora de você começar a me escutar. Trata de se livrar dessa criança. Joga no lixão, vende pra fábrica de salsicha. Sim, e a mãe? Manda de volta pra Bolívia. Pra quê? Pra ela estragar meu esquema? Ele vai dar um jeito em um periqueiro. Dele, cuido eu. Ele vai pegar aquela bicha pelo pescoço e esganar ela até ela morrer. Dele você não toca! Isso, perdeu a noção do perigo, menina. Chuto você daqui! Desculpa. Exagerei, eu tô nervosa. Deixa pelo menos eu falar com ele antes de você tentar qualquer coisa. Vá atrás da bicha, vai. Mami, vou ir no banho. 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 Buona. Mejor que não me digas nada. Cadê o coroa? Não deu notícia, deve estar chegando. Eu espero. Sim. Valdemar, cadê minha arma? Tá aí uma coisa que o Croo não admite nas patroas dele. É. Fumar nem morto. Mais uma razão pra ele vir trabalhar comigo. Eu tô louca pra largar o vício. Valdemar! 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 Valdemar, valdemar! 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 Eu não sabia de nada, te lo juro. Não devia ter se afastado tanto Ô burrinha, se eu tivesse passado pelo galpão de novo O segurança ia desconfiar Eu disse à menina que eu ia ficar lá fora esperando Se ela conseguiu fugir, ela deve estar por perto Um bala de cacarejada, meu Deus Olha a menina Avança não, buraco, tua pança Tá na minha orelha, tá vermelho Buraco, tua pança, vai, avança Ali, ô, fogo, vai, 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 vai A dor é da polícia? Sou eu Uma senhora foi sequestrada e está sendo levada para a fábrica das confecções de Kelvin na rua Como é o nome da rua? Major Diogo, 37 Major Diogo, 27 37 37 Como é que eu sei que ela está sendo sequestrada? Porque eu conheço o sequestrador Eu tenho certeza que a polícia já está chegando lá Uma vez depois da bronca que é o Dana Eles vão soltar sua mãe e as outras mulheres Prender Riquelme e a bruxa Amado Oeste E você e sua mãe vão estar lindas com a pele boa para casa Mas não temos mais casa Não tem mais casa? Meu anjo lindo Mas essa aqui vai ser a casa de vocês a partir de agora, tá? Isso, aqui vocês vão estar salvos de qualquer problema Meu pai Babalu, quem é que te chamou até aqui? Eu vim aqui te dar uma explicação E a coisica? Está fazendo o que aqui? Está aqui comigo porque fugiu do seu inferno Então agora você está do lado dela Você não vai mais trabalhar para mim? Não E é a madame quem vai lavar privada na cadeia Você pensa que a nossa história vai terminar assim? Eu escolho o fim Espera aí, para Fala, Riquelme Porra, Babaluza, já disse para não pegar minha arma Você não sabe atirar Aqui deu merda, a menina fugiu Eu sei, está aqui, bem na minha frente Sabe como? Onde é que você está? Eu estou na casa do piniqueiro, mas fica tranquilo, relaxa Portão, fecha o portão O portão Fecha o portão O portão não está fechando não, está com um problema aí Deixa eu entrar então para arrumar Sabe qual é a regra? Não pode ninguém entrar aqui não, rapaz Já chamei o conserto Ô imbecil, não pode ficar aberto É uma emergência É uma emergência Me enganei, feio, mamãe, perdi a mão, não sei mais escolher uma deusa Acabou escolhendo a bruxa, má, né? Você pode chamar com aquelas indiazinhas comigo ou não? Se pensa que vou deixar fazer mal a menina Nem mais um passo Se não enfia uma bala no meio da tua fuça Duvido e odó Duvida Parado Todo mundo, parado Meu senhor não pode entrar com o carro aí não Ô Jack, cobre os fundos O senhor não é permitido entrar Vou chamar a polícia, hein? O senhor te mata, o que é que é? E aí? Ai Não olhe, não olhe, não olhe. Posso nem pensar. Ai, não, para, senhor requer. Cala a boca, bicha, não fala meu nome. Bem-vindo, meu meu de casa, né? Bonita a sua casa. Bonita mesmo. Ô, bichona grande, desce. Vai, gigante, desce. Quero você aqui embaixo. Você vem aqui. Fica aqui do meu lado. Você viu o que se aprontou? Viu? E aí? Vamos acabar logo com isso? Vamos. A gente começa por quem? Eu sou só uma empregada. Os pobres são sempre os primeiros a entrar no reino dos céus. Ai, ave maria, cheia de graça. Cala a boca. Vamos negociar. Eu tenho posse de dinheiro. Eu não aceito o cheque. É em espécie, no cofre. Dólares, lá em cima. Então vai, sobe. Sobe. Sobe, vamos, vamos. Vai, vai. Para de chorar. Vai levar os coleguinhas pra conhecer a casa. É melhor a gente ficar aqui embaixo. Para, para, todo mundo, parado. Parado. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Eu te mato. Não, não. Onde está a minha mamãe? Foi atropelada a tua madrissa, muerta. Foi atropelada a minha mamãe? Foi atropelada a minha mamãe? Ah! Guarda provisória? Eu não entendi. Você fica comigo enquanto o meu pedido de adoção é examinado. E aí, vira sua filha? Claro. Licença, vovô. Minha deusa de todas as deusas. Achei minha diva. Minha nova rainha do Egito. Onde fica isso? No lugar onde os sonhos são lindos. Pensa, dá um peso. Vem cá, dá um peso. Mais um. Mais aplausos. Mais aplausos. Aplausos. Sua linda. Que pele. Obrigada a vocês. Seus passaportes. Conviste permanência e autorização de trabalho. Lá se escravidão não tem mais. Lá se escravidão não passa nada. A escravidão acabou, gente. Acabou. Vindo. O que você tá me olhando, garota? Você parece um brinquedo. Um brinquedo? Manoel. Manoel. O que é Manoel? Um boneco que me deram faz tempo. Gostava muito dele. É de mim? Desde que te vi. Desde que te vi. Amado com a luz da um feliz amanecer. Amanecer, suas alas lentamente desplegou, e baixou ao rio azul para beber. Tras ele, a terra se enjuviou de perdão, amor e paz. Tras ele, a terra se enjuviou, e o sol brotou, elétrica, elétrica. Bom, se alguém aqui tem alguma coisa contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Rodualdo Valério! Eu tenho um assunto urgente para resolver. Vê. Padreaco, eu vou ali e já volto, tá? Tá. Você joga, Bê? Então, tu sabe que eu não sou. Você sabe que eu não sou. Claro, claro que eu sou. Mas eu também tenho meus defeitos, né? Ser uma noiva sequestrada no altar era só que faltava em minha vida. Agora o teu lugar é aqui na frente. Hoje é dia de lua de mel, bebê. Cala porra! Espera por mim! Ai, Deus amém! Pense de medo! Gente! Ai, é louca! Vai, meu Deus! Até que enfim, sonho de terror, mas abalou, hein? Ai, tadinho do pré-sal. Eu vou mergulhar até o pré-sol e nunca mais eu volto. Calma, querido, que eu cuido de você. Fica quieto, cala a boca, eu lavo você na rua. Calteça, quero ver. Mais rápido, segue. Só que no avião não, tá? Quer voar? Quer voar? Sai voando aí, ô corboleta. Ai, é zito. Olha, uma praia gigante. Ai, que maravilha! Adorei, cru! Montarei aqui. Olha só o hotel, ó. Que seque, hein? Ai, que lindo! O mesmo quarto, hein? Sou empregado agora, né? Fica carregando tudo pra você. Só com a viadagem, a boiolice, né? Olha a pele. Eu sou quem eu sou, linda. Eu saio da fossa. Xingando e na rua. Saca! Você que ouve não falar. Calma, eu vou sair. Você que olha... Vem cá, no camelo. Ô, baitola. Você vai ter que aprender. Nivertite do nariz perfeito. Beni! Muito calor, né, divina? Ai, tem um acondicionado, não? Adoro! O que é isso? O que é isso aqui? É um caixão? Sai da frente que eu vou falar que acabou. Você morreu da vida. Ô, sua muda! Olha como você dançar, olha. Você enche uma cobra. Olha a cobra aqui, ó. O que é isso, gente? Ai! Eu caio de poça. Ai! Eu sou quem eu sou. Linda. Eu saio da fossa. Xingando e na rua. É muita pirâmide. Você que lê e não sabe. Isso, me pega! Vamos lá! Onde é o Rainbow! Uau! Ai, gente! Ai! Você vai ter que viver na tonga da mironga do cabulete. Bota a mironga nisso. Na tonga da mironga do cabulete. Ai! Na tonga da mironga do cabulete. Pode gravar essa, gente. De onde surgiu isso? Ai, no cabulete. Ai! Na tonga da mironga do cabulete. Ai, na tonga da mironga do cabulete. Ai, é certo. Ai, na tonga da mironga do cabulete. Ai, na tonga da mironga do cabulete. Que isso de... Ai, nao! Para! Para, gente! Para com esse cara. Eu não aguento mais. Ai, nao! Para! Consgela! Eu não sei fazer isso, gente. Eu quero minha mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL